Ela adora me fazer de otário Para entre amigas ter o que falar É a onda da paixão paranoica Praticando o sexo como um jogo de azar Uma noite ela me disse Quero me apaixonar Como quem pede desculpas pra si mesmo A paixão não tem nada a ver com a bondade Quando bate o alarme de um louco desejo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá blá Eu te amo 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 Sua vida burguesa é um romance Um roteiro de intrigas E não sei o que falar Não sei o que falar O que eu quero O que eu quero é que ela quebre a minha rotina Que fique comigo e deseje me amar Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá para controlar Não dá Não dá pra planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Eu te amo Não dá para controlar Não dá Não dá Não dá Não dá para planejar Eu ligo o rádio e blá 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 Não dá para controlar, não dá, não dá pra bandezar Eu ligo o rádio e blá blá, blá 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 blá, esse amor Não dá para controlar, não dá, não dá pra bandezar Eu ligo o rádio e blá blá blá, esse amor O rádio e blá 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 blá, esse amor